Tá calor a valer em São Paulo e a gente quer fazer uma pesquisa Se você é do time do calor, que adora calor, tipo o Diego Deixa um like, clica no like Se você é do time que não gosta de calor, tipo eu Eu prefiro frio, sabe? Então você clica no dislike Isso, clica no dislike Vamos fazer uma pesquisa e vamos ver quem ganha Se a gente curte mais calor ou mais frio Ti, frio, ti, frio Mais calor! Tchau! Chegando, chegando, chegando De bermudinha da Heineken Bermudinha da Heineken Ah, você calhou o fitness com bermuda de cerveja Este é o YouTube, senhoras e senhores Aqui você vê esse tipo de coisa Na televisão não Por isso que o YouTube é o melhor lugar para você Assistir as coisas que acontecem Inclusive vamos aqui ver os vídeos em alta do YouTube Ludmilla destrata fãs na praia e finir ser outra pessoa Tu viu isso aí? Não vi o vídeo Eu não sou Ludmilla Eu vi uma simila, a metade é Nossa, super ela Falcão se disfarça de morador de rua e joga com crianças carentes Não, vou chorar, não gosto de chorar 11 horas de Peppa Pig dublado em português Nossa Faca quente versus bola de elástico, explodiu Felipe Neto, enfim Vocês gostaram do vídeo de ontem? O vídeo de ontem a gente falou Porra, mas aí é hora, hein De assaltar carro Está muito calor, tá? A gente foi fazer exercício hoje na academia E foi um martírio chegar até a academia Foi mais difícil chegar até a academia Do que fazer os exercícios na academia Primeiro exercício que a gente fez A gente já estava suando É, e muito louco, né? E na academia tem ar-condicionado Eu estava até comentando com o Diego Quando eu vou correr aqui Tipo, ou na rua ou aqui no prédio E nesse calor que está em São Paulo Eu não consigo fazer muitos quilômetros Porque, tipo, eu estou... Você não respira direito Sabe, eu não consigo respirar E o calor, e o mal-estar Aí dentro da academia tem o ar-condicionado Aí você vai, corre Aí sai de dentro da academia E começa de novo aquele calor Aquele mal-estar Aí você fala Não dá para correr, não Aí foi mais sofrido voltar para casa Do que correr na academia Exatamente Que bizarro, né? Aliás, eu estou segurando essa garrafinha Que essa garrafinha foi um presente da Tupper Que a gente ganhou uma vez Eu escrevi aqui Beba mais água Mas não deu certo Porque... Vamos ver É bom que aí você deixa do lado, assim E aí, tipo, você olha Você para de olhar o computador Um minuto, você olha E está escrito alguém mandando você beber água Aí você pode se mandar beber água Isso é uma coisa que Às vezes eu bato olho e falo Opa! Para fazer exercício no calor Precisa tomar cuidado com algumas coisas A primeira delas É a temperatura que você vai levar o seu corpo Quando a gente faz exercício muito intenso A gente tende a ficar o corpo muito quente Tá? Então, outro dia a gente foi fazer crossfit Vocês podem assistir no canal da Fernanda Pineda Ela gravou quando a gente foi fazer crossfit Não tem essa parte Mas a Dafne uma hora Ela estava, tipo, roxa De tão quente que ela estava Então, um bom jeito de você controlar Para isso não acontecer É beber mais água Porque a gente está suando A gente está eliminando o líquido, né? A gente não está emagrecendo Quando a gente está suando Como muita gente acha A gente está eliminando o líquido Tem que repor este líquido Porque a gente não quer perder peso em água A gente quer perder peso de gordurinhas extras Que a gente não esteja usando Outra coisa que você não deve fazer no verão É colocar o feijão por cima do arroz Ai, lá vai Eu estou ganhando Eu não sei se você está acompanhando os comentários Eu estou acompanhando os comentários Muita gente está no meu time Vamos ler um comentário aleatório Aqui no vídeo que a gente fez Que foi lá na casa da minha mãe O vídeo de anteontem Vitor Duarte Dafne, que atrocidade botar o feijão por cima Não Tá bom, vamos achar outro Que tem alguém, várias pessoas falando É, feijão por baixo mesmo É arroz com feijão Tem um monte de gente que concorda comigo Arroz e feijão sempre Tá certo, Diego Arroz e a gente precisa do feijão Enfim, eu acho que temos aqui um vencedor Eu achei muito engraçado o pessoal falando Tipo, não pode colocar o feijão embaixo Aí fica boiando o arroz Tipo, eu nunca tinha pensado nisso Fica tipo uma sopa, né É, tipo isso Outra coisa também que você pode prestar atenção No verão é cuidar com as roupas A gente sempre fala aqui Que tanto faz a roupa que você está fazendo exercício Não use a roupa que você tem Ou que você não tem Para fazer exercício Como a desculpa para você não fazer exercício A Daphne mesmo outro dia A gente chegou aqui da casa da minha mãe Nesse vídeo mesmo E estava lá com o short jeans dela E fizemos o treino E está tudo certo Às vezes esse intervalo que você vai dar Entre trocar de roupa para fazer uma atividade É um espaço que você vai inventar uma desculpa E vai acabar não fazendo exercício Porém, no verão, quando está muito sol Isso é uma coisa para você pensar bem, né Deixa ali preparadas as roupinhas mais leves Que você tenha Mais na mão Para você conseguir pegar e usar Com uma facilidade maior Porque vai fazer diferença Vai fazer muita diferença Outra coisa também que o calor te traz Eu gosto de calor A gente já discutiu isso em outro vídeo A Daphne é mais do frio Eu sou mais do calor Agora, é inegável que o calor Dá uma nhaca maior Você, às vezes, não consegue dormir muito bem Você chega para treinar Com aparência, às vezes, mais cansada Então é importante comer direito Além de beber água, né E coisas que você pode comer Que ficam maravilhosas no calor São frutinhas geladinhas Qual é o exemplo de fruta gelada Que você gosta de comer? Melão, melancia Esse tem bastante água Então já ajuda mesmo Que ajuda a hidratar Mas eu gosto de laranja gelada Que mais? Maçã Goiaba É uma fruta aleatória aí Aleatória, sim Lembrei Então eu aproveito para comer bastante fruta no calor Porque, ó Tem alguém que comentou Que falou que nesse momento do vídeo Que a gente está fazendo o abdominal Se você soltasse um pum na minha cabeça Ia ser um pouco horrível Acontece, às vezes Debaixo das cobertas Pegou Pegou Pegou, Gê Pomeu Agora se tem uma coisa que o calor é inegavelmente melhor É que ele te lembra mais vezes que você precisa beber água Toda hora você está com sede Se gostou desse vídeo Não esquece Clique em gostei aqui embaixo Continua assistindo Clicando aqui E vai se inscrever no canal da Daphne Que está completando 2 mil inscritos agora no final de 2016 Beijo para vocês E até amanhã Olá pessoal Esse aqui é o Organizador É o canal de Robert Guilherme E até amanhã